Assim, quer orirando se ver, porque uma coisa que dava para fazer tantas coisas, ficou assim, não dava para fazer nada. É um mundo da ocupação desordinada. Exatamente, e também com falta da consciência da população. O que veja que eles constroem na margem do rio, então, logicamente, quando chove, aumenta o volume do rio, é o que vai acontecer. Esse rio vai o quê? Procurar uma sondinha mais, não é? Aí vai ter que ter problemas de... Ah, estava acontecendo a ver, pra já é. Isso é maluco, gente. Essa conta é a continuização do homem, questão do espaço, da ocupação do espaço urbano de forma desordenada. Aqui são as fotos de um projeto de realização, representação do Rio de Janeiro. Tem falha sobre os nomes também, PAC, Rio de Janeiro, mas se é um projeto só, é a mesma coisa, isso não é? Isso é o atual perfeito, né, geralmente. Sim, mas isso foi no ano de 2012, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, a primeira gestão dele. Foi, foi na primeira gestão dele. Não. Foi na gestão. O projeto consiste, basicamente, a retirada dos resíduos do Rio e a largação da margem. Foi investido 63 milhões na primeira parte desse projeto, que teve tempo, ano de 2014, por causa da crise. Em 2017, o projeto voltou, e já está com 40% da obra para o Rio de Janeiro. Pode passar, João. Pode passar. Boa tarde. Por causa do projeto do Rio de Janeiro, eles tiveram que criar a família de Arbor próximo ao Rio de Janeiro. A Prefeitura da Recife é uma marca de 1622 indésias nacionais, e um tempo do Rio de Janeiro, e cada casa tinha uma sala, agora dois quartos, tinha um banheiro e aérea de serviço. todas continham cerâmica nas áreas maulhadas, além de equipamentos de acessibilidade que melhoram as condições da moradia dos familiares. As obras de construção foram executadas pela Secretaria de Treinamento, Infraestrutura e Aplicação e Perfeitos. Obrigada.